O que aconteceu comigo também aconteceu com muito cara por aí Aos 11 anos comecei a ouvir Elvis e depois de pouco tempo pirei O que aconteceu comigo também aconteceu com muito cara por aí Aos 11 anos comecei a ouvir Elvis e depois de pouco tempo pirei Essa é uma banda made em Brasil só pra tocar rock and roll E a telepatia sacou baby, acho bom e mentalizando Pra não chutar o detonador E a telepatia sacou baby, acho bom e mentalizando Eu vejo o mundo girar e a cabeça parar É minha vida 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 É minha vida